E aí, viu? Quanto mais... Quanto mais você segura a pele... Esse é o mais do rosto, hein? Rosto rossante? Saiu, né, Reis? Muito grosso, tem que sair. É. Até meu, que não é muito grosso, sai às vezes. Da perna. Eu mesmo faço a mim. É, você tá acostumada já, né? Você tem biglade? O quê? Você tem biglade? Tem biglade não, sai na onde, né? O que foi? Menina, mas hoje, no ano do almoço, por volta de uma e meia, duas horas, eu arrumando comida. Apareceu um mosquito varejeiro, mas ele me tormentou tanto que eu tive... Eu fui almoçar duas e meia por causa do mosquito. Enquanto eu não matei ele... E chum pra lá, e chum pra cá, eu com medo de comer, porque era carne. Ah, é crente. A moça trouxe pro casamento de ontem, hoje ela fez churrasco. Ela trouxe pra mim. E aquele mosquito, zoom, zoom. Tem gente que não gosta, que a gente fica no salão. Como assim? Tem gente que não gosta. Você acha que eu não vou gostar de uma presença de uma menina que eu gosto tanto? Outra coisa, ele... Fora de qualquer coisa, ele é meu cliente, mas você é minha amiga. Entendeu? E outra coisa, por que eu vou falar que a namorada não vai ficar aqui? Ué. Ele vem aqui tarde, à noite, nunca ouve nada, e a gente vai fazer o quê? Ué. Graças a Deus. Agora, você sabe, né, que olhar tudo não olha, né? Os homens também, quando você tá na rua, não olha. Olha, claro que olha. Deixa, deixa, tá afirmando. Lindinho de mamãe? Você é lindinho de mamãe? Você é lindinho de mamãe? Então nem vou que não solta aqui, relaxe. E aí, você é lindinho de mamãe? Não, não é assim não, né? Não pode rir. É você rir, isso é pior, é você trinca. Ele fugiu, você viu? Ele não pode frangir a cara, Raíssa. Não, não, acabou. Acabou? Acabou, né? Não, já acabou, é isso? Olha aqui. Ah, eu passo aqui pra isso. Passo pra câmera. É, aqui, ó. É, pega o seu fiozinho branco. Deixa eu ver. Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, tem que fazer, não? Limpo os... Nossa senhora aí. É.